A Mari, ela usa o meu forno para queimar as peças dela, o lamô dela, na casa dela, esmalta, e ela usa o meu forno para chegar numa temperatura um pouco mais elevada, a mil graus. Então olha que bacana, mesmo um ceramista ele pode atuar sem um forno, não é? Sim. Conta para a gente, Mari, essas peças estão biscoitadas, que você modelou à mão. Essas peças que estão mais clarinhas, elas estão biscoitadas, foram feitas com a técnica de placa. A técnica de placa, por exemplo, eu aprendi nas suas videoaulas, porque eu usava muito a técnica de fazer os rolinhos para montar o prato, montar xícaras, aí quando eu comecei as suas aulas, eu aprendi a fazer a técnica de placa, que facilitou bastante a minha vida. E prova que mesmo online você consegue aprender. Sim. E essa daqui já está esmaltada. Olha que lindo o efeito chapiscado. Eu usei um rosa goiaba por dentro e um azul turquesa por fora e uma chapiscadinha do azul dentro do rosa goiaba. Ficou lindo o efeito chapiscado, eu gostei bastante. E você usou qual argila? Essa daqui, Norma, é a argila branca. Certo. Essa é aquela argila que é pura mesmo argila, que é o barro. O barro. Que é na cor terracota. Legal. Adorei. Parabéns. Obrigada. Muito lindo. Obrigada. Obrigada.